O nosso dia chegou! E hoje, com certeza, será o melhor dia da sua vida. O Encontro Jovem FJU, o dia do amigo. 4 horas da tarde, Avenida Celso Garcia, 499 Braz. Ou procure um polo da FJU mais próximo de você, acessando o site ForçaJovemUniversal.com. Venha e se torne um verdadeiro amigo que alguém precisa.